Fala galerinha do canal JefonTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like ajuda bastante o crescimento do canal, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo, veja a classificação do Brasileirão 2022, 35ª rodada, tabela atualizada, após o jogo dessa quarta-feira, dia 2 de novembro. Palmeiras é o primeiro colocado e campeão do Campeonato Brasileiro 2022 com 77 pontos, o Internacional vem na segunda colocação com 64, o Flamengo em terceiro com 61, o Fluminense em quarto com 61, o Corinthians em quinto com 61, o Atlético Paranaense em sexto com 54 pontos, o Atlético Mineiro em sétimo com 52 pontos, o São Paulo em oitavo com 51 pontos, o América Mineira em nono com 49 pontos, o Fortaleza em décimo com 48 pontos, em décimo primeiro o Botafogo com 47 pontos, em décimo segundo o Santos com 46 pontos, em décimo terceiro o Bragantino, o Bragantino tem 44 pontos, em décimo quarto o Goiás, o Goiás tem 43 pontos, em décimo quinto o Curitiba, o Curitiba tem 38 pontos, em décimo sexto o Cuiabá, o Cuiabá tem 37 pontos, e abrindo a zona de rebaixamento tem o Ceará em décimo sétimo com 34 pontos, em décimo oitavo vem o Atlético Goianiense com 33 pontos, o Havaí vem em décimo nono com 28 pontos, e o Juventude e o Lanterna do Campeonato tem 21 pontos somados. Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam. E o Palmeiras é o atual campeão brasileiro de 2022? Comente aí também qual a posição do seu time na tabela, comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, o seu like ajuda bastante o crescimento do canal, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano. Conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau! E aí